Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force, bem-vindos a mais um vídeo, e hoje finalmente nós vamos abrir Baú do Caos, sim! Na verdade a rotação nem tá valendo a pera, mas tá com o dobro de Baú do Caos essa semana, e tem essa montaria de nuvem, que já me falaram que não faz nada demais, mas é uma montaria nova, então nós queremos, certo? Nós vamos abrir 150 Baú do Caos, mais um Baú do Caos dourado, então vamos lá, antes eu preciso mostrar pra vocês, deixa eu dar um Hide Collect, acontece não raro, tem essas 3 montarias novas que adicionaram nesse patch, essa não se sabe como vai se pegar ainda, essa creio que é no Halloween, eu não sei porque, mas né, ela tá aqui também, ninguém sabe como vai pegar ainda, Creio que no Halloween, essa provavelmente no Halloween também, é uma moto de osso pelo nome, né, e essa montaria aqui de nuvem que tá na Baú do Caos, o que mais? Tem essa daqui que já tá há um bom tempo aqui na alba de promoção, tem esses dois grifos, então, esperamos, tô esperando essas coisas virem pro Baú do Caos, pra eu abrir muitos Baú do Caos, se preparem, porque quando tiver uma rotação boa, vocês vão ver, vai ser a abertura, vai ser o Flood no chat, mas enfim, Vamos subir aqui no Revenant, que ele é gigantesco, tá difícil de construir, inclusive eu fiz ele por dentro, sim, ele é aberto por dentro, então se você prestar bastante atenção na skin dele, é realmente assim, e vamos lá, vou ficar no escudo dele, o escudo dele é bem da hora, vamos ficar aqui, de frente pro Brunar Lancer, e vamos lá, 150 Baús do Caos, pelo menos 2 Karmas nós vamos estourar, e faz tempo que eu não abro o Baú do Caos, então a galera vai se animar ali no chat, isso se, caraca, eu já peguei pegando, já cheguei pegando mais 5, uma Pérola, a galera vai se animar ali no chat, então vamos começar abrindo, meu Deus, que fazia tempo pra caramba que eu não abro o Baú do Caos Ok, já pegamos, vou deixar a Pérola aqui embaixo, né, e o primeiro Karma vai ser, Charles Butterfly, ok, eu aceito Charles Butterfly, Trevo também é bom, vamos colocar o Charles Butterfly aqui, os Trevos também quero contar aqui, bora Charles Butterfly é, é por quê? Porque normalmente ela serve bastante preço depois da rotação, né, porque sei lá, é uma asa, boom, mais 5 Baús do Caos, mais 5 Baús do Caos, Style Surprise, né, outra Pérola, 3 Pérolas até agora, bora, nada fora da rotação? Pérola, Pérola vem de monte, hein, 5 Pérolas, 6 Pérolas, Trevo é sempre bom, e, segundo, Domogato, meu Deus, Domogato é horrível, mas tudo bem, mas tudo bem, talvez nós vamos estourar um terceiro Karma aqui, hein, pô, Pérola, caraca, nada fora da rotação? Pô, vem uma coisinha só fora da rotação, pode ser outro Domogato fora da rotação? Bora, 9 Pérolas, Style Surprise, Mais 10 Pérolas, caraca, Pérola vem de monte, hein, opa, fora da rotação, fora da rotação eu aceito, opa, vamos estourar mais um Karma, 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 e, caraca, mais 50 Baús do Caos, então, vamos continuar abrindo, né? Essa ideia é perfeita de pegar coisas fora da rotação, caraca, eu tô, 13 Pérolas, cara, 14, eu vou parar de contar as Pérolas, vamos contar só no final, Bora, vem qualquer coisa fora da rotação, pra valer esses 50, 55 agora, meu Deus, eu já perdi, normalmente eu conto quantos Baús do Caos a mais eu pego, mas deve ser uns 15 com 50, em torno de 70 a mais, né, contando com esses 50, Alguma coisa fora da rotação, alguma coisa fora da rotação, e, nada, ok, vamos deixar aqui, e, o bolo do Caos a orado, 100 Pérolas, outra Charles Butterfly, caraca, eu não peguei, eu não peguei a nuvem, né, vamos ver quanto vale cada coisa, Charles Butterfly, deve estar bem baratinho, 21, do Mogato deve estar uns 10k, 27, tá até bom, Pérola, 7, trevo não vale nada, eu vou comprar a nuvem, calma, deixa eu comprar a nuvem e a gente já volta com o vídeo, maravilha, comprei a nuvem, ih, meu Deus, então a montaria nova é essa daqui, ela chove, caraca, ela chove, é, mais ou menos, né, meu Deus, é bem feinha, não é que pose, Tá, se eu tivesse uma costume, meu Deus, para de gerar, ah, ele fica se mexendo sozinho, é isso? Se eu tivesse uma costume, não, não é rotate, é mudar a câmera, Ele fica se mexendo, né, porque pose, né, montaria fica meio que, tá, entendi, se ele tivesse uma costume meio dark, até que combinaria, mas, bem feinha essa nuvem aí, ela voa? Ela obviamente não voa, né, tá, ela não voa, sei lá, a ideia é ok, mas, sei lá, bem feinha, né, mas, enfim, é isso, finalmente voltamos a abrir o baú do caos, Eu só abri porque tinha essa montaria nova aqui, eu não peguei, caraca, vamos fazer uma coisa que eu peguei duas Chaus Butterfly, então, quanto que ela tá? Uns, ah, inclusive a montaria tá mais de 100k, então, vocês viram que a sorte não está do meu lado, né, eu nem vou abrir mais, porque, né, não, mas faltou o Chaus, caraca, alguém vende tudo isso, ok, Chaus Butterfly, 21k, o Domogato tá, vamos considerar o Domogato 15, vai, então, 30, 70, 70, cada pérola vale 7, meu Deus, vai dar uns 150k, isso? Dá uns 150k, creio eu, se eu tiver fazendo as contas muito errado, então, os baús do caos foram 150, é, com certeza os baús do caos não se pagaram, mas, tá, eu só abri, porque fazia muito tempo que a gente não abria, porque tá, duas vezes, então, já falei, quando tiver uma rotação boa, esperem um vídeo, porque, principalmente quando vier os grifos, ou alguma coisa que, muita montaria nova, esperem, pelo menos, bastante baús do caos, que nós vamos ter uma abertura épica a caminho, mas, a Tryon tem que colaborar, e dar coisas boas no bolo do caos, né, então, enfim, é isso, é, vou terminar esse vídeo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, caso vocês não sejam inscritos, deixe seu gostei, que é muito importante, seu comentário, e, é, o clube, não tá cheio no momento, mas, é bem possível, quando vocês vão ver esse vídeo, ele, ele, ele já tá cheio, quando vê, quando você precisou sair no clube, 739, o máximo é 751, então, tem poucas vagas, então, bem possível, quando você estiver vendo esse vídeo, já esteja cheio, certo, é, na descrição tem todos os links, presta atenção, eu sempre coloco o link do sorteio, é o primeiro link, não tem como você não olhar, então, é, eu deve tá, eu já recebi os códigos esse mês, então, vai tá aí, não, o link no topo da descrição, então, tá no topo da descrição, não tem desculpa, se você não presta atenção na descrição, é, a culpa já não é minha, aí, já é culpa sua, porque, eu realmente não tenho como falar todo vídeo, porque, muitas vezes, eu gravo vídeo antes de receber os códigos, ou, simplesmente, esqueço de, sei lá, se eu esqueço de falar, mas, pô, é, tá no topo da descrição, escrito o sorteio em CAPES, se você não ver, você deveria prestar mais atenção na descrição, por isso, tanto que, todo youtuber fala isso, se você não ver, porque, a culpa não é minha, né, é sorte de quem participa, mas, eu vou tentar avisar nos vídeos, eu tô avisando nesse, ó, de abertura de CAF, que é um vídeo que bastante gente vê, mas, ou se você não ver o vídeo até o final, não é culpa minha também, não é isso, porque eu normalmente falo no final, mas, enfim, é isso, tem o link do meu pato e da G2A também, e nós vamos ficar por aqui, valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!